E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uma volta para comemorar sua torcida, para indivir o troféu para a torcida. Um grande gol, uma grande decisão de returna, uma imagem bonita para fazer a partir do próximo domingo. Então, a Jardimão vai ter a decisão de fazer com esse primeiro jogo entre a Juma e o Vasco do Nigo. E a decisão do dia 15, a Jardimão está diminuindo o dólar. Mas vamos para o Rio de Janeiro, para ver o gol da Santa Rio. Jardimão, 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 Jardimão.